Essa noite aconteceu na Câmara Municipal uma audiência pública para as pessoas físicas e jurídicas saberem melhor como obter recursos financeiros para financiar projetos voltados para a criança e o adolescente. Existe uma lei que é a 9.250, que é do ano de 1995, que permite que as empresas possam doar para os fundos municipais da criança e do adolescente 1% daquilo que é devido para o imposto de renda, para a Receita Federal. O que essa audiência está procurando fazer? Estimular as empresas de nossa cidade e também as pessoas físicas, porque a lei permite que pessoas jurídicas doem até 1% e pessoas físicas até 6% daquilo que deveria pagar para o governo federal deixar aqui na cidade. E o Concriama da nossa cidade aprova e apoia vários projetos importantes, Fazendo Arte, Casa do Pequeno Cidadão, são vários projetos, Liberdade Assistida, tantos outros projetos que são apoiados com as nossas crianças e que têm recurso do Concriama. Então a participação dessas empresas é muito importante. Então a audiência tem o intuito, o objetivo de divulgar essa possibilidade para que as empresas não levem o dinheiro todos para a Receita, deixem 1% da Receita aqui na nossa cidade. Funciona assim, a empresa quando vai pagar o seu imposto, ela tem que pagar 1% daquilo que ela deve para o governo federal para o fundo municipal. É somente depositar no fundo municipal da criança e do adolescente. O trabalho para poder deduzir isso vai acontecer quando a empresa apresenta a declaração do imposto de renda no ano seguinte. Então o exercício até o dia 31 de dezembro, ela faz o depósito na conta do fundo municipal. Entregou a declaração do imposto de renda, faz a dedução automaticamente. Hoje nós vamos ouvir uma palestra do grupo Fischer, eles vão explicar, nós fizemos um CD contendo toda a sistemática de como é que o grupo Fischer procede em relação ao imposto de renda, vamos distribuir. Aqueles que não vierem, nos procurem, procurem a mim, procurem o Ademir que está liderando esse projeto junto com a gente. Nós copiamos esse CD, fazemos questão de entregar, a Astrosuco Fischer está à disposição para explicar, tudo no intuito da gente arrecadar mais para o conselho municipal e poder evidentemente passar isso para as entidades assistenciais de Matão. Agora, como existe uma lei federal que permite que a pessoa, física ou jurídica, até um percentual, possa deduzir daquilo que ela vai recolher no imposto de renda, ela ao invés de fazer esse recolhimento para a receita, ela pode fazer esse recolhimento para o concrema. Legislações inteligentes como essa, que eu acredito que são importantíssimas para o desenvolvimento da comunidade como um todo. Há exemplos dessa legislação, dessa espécie de destinação de imposto de renda. Temos também os programas estaduais de incentivo ao esporte e de incentivo à cultura, só que aí já falamos de ICMS. Então, todo esse conjunto de legislação vem ao encontro do anseio da comunidade, que é de zelar bem dos seus filhos para que, no futuro, eles realmente nos devolvam isso em alegria e em uma sociedade pacífica. A Câmara esteve cheia de gente, foi muito legal, porque as pessoas puderam começar a tirar as dúvidas existentes sobre essa forma de doação.